Ok, estamos de volta. Pessoal, agora vamos iniciar a correção das nossas atividades, tá? A professora Cristiane estava falando aqui que ninguém mandou nada para o chat até agora, viu? Já, já vocês vão ver na hora de corrigir as notas de vocês, viu? Todo mundo participando, pessoal, bora lá. Então, propusemos quatro perguntas hoje, tá? Então, a primeira, identifique e caracterize as fases do planejamento escolar. Segunda pergunta, o que é estratégia? Terceira, o que é cronograma, né? E atualmente a sua escola faz uso dessa ferramenta? E por último, qual a diferença entre plano e planejamento? Então, respondendo a primeira pergunta, identifique e caracterize as fases do planejamento escolar. Então, vimos que o planejamento escolar, ele é composto de três fases, né? Basicamente, o diagnóstico, a programação e acompanhamento e avaliação. Que o diagnóstico, ele é, ele efetua, né? O levantamento das reais necessidades da escola, falamos sobre isso agora há pouco, a partir da percepção dos diversos atores escolares, né? Então, ele implica a ação dos vários segmentos voltada para mapear os pontos fortes e fracos, né? Presentes no trabalho da escola, bem como os possíveis riscos existentes para o bom andamento desse trabalho. Já na programação, a programação, ela é uma definição clara e específica das metas a serem alcançadas pela escola em seu trabalho cotidiano, né? E essas, essas metas, né? Elas têm que considerar a política educacional abrangente e sua própria realidade, ok? E um dos pontos importantes da programação é a questão da reflexão, né? O que deve ser feito? Por que deverá ser feito? Quem irá fazer? Quando e como será feito? E quanto? Irá custar, né? Então, essa aqui é a fase da programação. Então, diagnóstico, vimos que ele tem a ver com a... Vou escrever de novo. Reflexão. Ao passo que na programação, você vai definir, né? As estratégias necessárias para que essa reflexão saia do papel e vire ação, né? E por último, temos a fase do acompanhamento e avaliação, que vimos que elas têm que ser desenvolvidas do início até o final do processo de planejamento, né? Não é algo, ah, eu vou acompanhar e vou avaliar o finalzinho. Não, não é isso. Você tem que fazer isso desde o início, desde o momento da reflexão, tá? E a ideia do acompanhamento e avaliação é examinar a partir do uso de critérios. Vimos que esses critérios têm que ser previamente definidos para evitar, né? A questão de tendenciosidade e esses critérios, eles têm que definir o alcance dos planos traçados. E professora, só comentando aqui rapidinho, quando a gente fala em diagnóstico, a gente fala dos pontos fracos e fortes, né? Quando a gente levanta todos esses pontos fracos, porque é a partir dos pontos fracos que a gente vai elaborar para ver o que a gente precisa melhorar. Quando a gente leva isso para a fase da programação e quando surge a pergunta do quanto irá custar, a gente já até comentou isso. Muitas vezes, algumas situações, elas vão ser barradas, elas não vão entrar dentro daquele planejamento porque o orçamento vai ficar muito caro. Ou, às vezes, como será feito? Ah, então a gente vai precisar disso, disso e disso para fazer e a gente não tem. Então, são algumas coisas que, por isso que é interessante serem feitas já na fase da programação, porque vai evitar que a gente prossiga com uma situação que... Não é execuível, né? É, a gente chega lá no final e fala, nossa, faltou dinheiro, agora a gente não vai conseguir terminar, né? Então, isso aí é um reflexo bem claro da falta de planejamento, né? Quando você chega no final e você vê que faltou dinheiro, é pura falta de planejamento, né? Exatamente. Porque quando a gente vai fazer um planejamento mesmo e a gente está envolvendo orçamento nisso, a gente sempre tem um gargalo. A gente sempre vai custar tanto, mas eu vou ter que ter uma reserva porque eu sei que podem... Vai acontecer algumas situações que eu vou precisar acabar gastando mais. Mas quando tudo isso estourar, então isso aí acaba sendo um reflexo grande da falta de planejamento. E é dentro da fase da programação mesmo que a gente já vai, quando a gente coloca tudo no papel, que a gente já vai dizer como que vai ser feito esse acompanhamento e avaliação. Por exemplo, lá, eu vou... Dentro daquele cronograma que a gente mostrou, eu coloquei que de 10% em 10% vai ser feito tal avaliação. Então, beleza, concluiu 10% do nosso cronograma, alguém vai lá e vai avaliar. Isso é interessante quanto menos... O percentual ser menor é mais legal porque se você dividir isso em, por exemplo, 35%, vamos supor lá, em três etapas, 33% que seja, às vezes você tem que retroceder muito, porque você demorou muito para fazer um acompanhamento, entendeu? Então, se você tem tempo, às vezes até de 5% em 5% você já tem que avaliar. Mas caso, um ideal mesmo seria, cumpriu uma parte lá da etapa, eu já vou lá e já vou começar a acompanhar e avaliar. Opa, peraí, não está do jeito que eu queria porque, por exemplo, quando você citou a parte lá de vamos reduzir as faltas, alguma coisa, quando a gente pode colocar que quando eu fizer 10% daquele cronograma, eu já tenho que ter atingido tanto da minha meta. Então, se eu não atingir isso, eu já posso entrar com o plano de ação, porque já foi falado em plano de ação ali também. Então, eu já posso entrar com o plano de ação. Para quê? Para não chegar lá no final e você vai ter que entrar com o plano de ação para todo o anterior que você fez, entendeu? Então, essa fase da programação, assim, ela é muito importante para isso, porque você vai estabelecer as metas e você vai ver se é viável ou não e você vai estabelecer também como que vai ser feita essa avaliação, né? E esse acompanhamento. Tudo dentro dessa fase. Isso. E você falou, professora, da questão de faltar dinheiro no final do projeto, dependendo também do tipo de recurso, por exemplo, se for um recurso do governo, você tem prazo para gastar, porque se você não gasta, você tem que devolver. E, às vezes, quando você tem que devolver um montante muito grande, também é reflexo da falta de planejamento. E, muitas vezes, por que você devolveu? Porque você não cumpriu um cronograma que foi feito, né? Muitas vezes, ó, você tem um ano para gastar isso com determinadas tarefas que foi sugerido e você não conseguiu e acabou que o negócio ficou pela metade. Você perdeu tempo planejando, você perdeu o tempo das pessoas tentando executar e, no final das contas, o dinheiro voltou, você não fez e, na verdade, você só perdeu, né? Por isso que é interessante. Quando a gente fala do gargalo, a gente fala do gargalo um pouco no orçamento e também no tempo. Eu estou dizendo que eu vou fazer isso aqui em um ano, só que, na minha cabeça, eu estou meio que, ah, em oito meses a gente consegue. Então, é interessante ter esse gargalo também aí. Pois é, porque uma coisa que é importante, por exemplo, teve uma época que eu fiz um curso de gestão de projetos, né? E uma das orientações é que para você nunca trabalhar dentro do prazo, dentro do limite, né? Como você falou, deixar uma margem por conta da questão do contingenciamento, né? Se tiver algum problema, algum, algo que eu tenha que mudar, que repensar as ações, Então, eu terei essa margem de tempo, né? Para me ajustar. Porque a gente não pode, ah, isso aqui vai levar um ano, então vamos colocar um ano no cronograma? Não. Coloca aí um ano e meio, né? E parte muito do bom senso também. Não é porque eu tenho a data até dia 30 de junho para entregar uma tarefa que eu vou fazer ela dia 29, né? A gente não precisa entrar nesse sufoco. Se a gente já está tendo um tempo para fazer, é interessante a gente usar esse tempo e não deixar tudo para fazer na última hora, né? Porque daí isso vai acabar que a tua tarefa pode ser que vai prejudicar do próximo, porque quando você, quando um ocorre um atraso na sua, você está prejudicando a atividade do próximo, né? Então, é interessante você olhar para aquele cronograma, beleza, se eu tenho 30 dias para fazer, eu vou dividir as minhas atividades. Eu sei que um dia ou outro eu não vou conseguir trabalhar nisso, então, ó, dentro desses 30 dias eu vou trabalhar, sei lá, 10 dias bem focado nisso, mas eu não vou deixar tudo para fazer na última hora. Porque quando a gente está fazendo é que a gente vê o que tem de empecilho, o que a gente vai ter que fazer para conseguir cumprir a tarefa. E quando você deixa para fazer tudo isso na última hora, você não tem tempo para resolver. E é o que a professora Jamile falou agora, dentro de uma empresa privada, por exemplo, você entra lá com o teu plano de ação, diz por que que não conseguiu, muitas vezes você pode até inventar, porque aconteceu isso, isso, aquilo, o dono da empresa vai dar um ok, beleza, o dinheiro está ali. Dentro da instituição, não é assim. Então, você tem que cumprir aquele cronograma, porque senão pode ser que o dinheiro não esteja lá mais daqui a pouco. Disponível, exatamente. Disponível para concluir o processo do planejamento, né? Então, é bem interessante essa parte do não deixar para fazer tudo na última hora, né? Porque o que a gente mais vê é isso, né? Então, não deixar focar e distribuir. A síndrome do aluno, né? A gente vê isso muito também em entrega de declaração de imposto de renda, né? Olha, esse ano eu estou fora, professora, que eu declarei a minha na segunda semana. E por que que acontece que o sistema não funciona, por que que acontece que muitas pessoas não conseguem entregar, mas é justamente por causa disso, porque deixa para fazer tudo na última hora. E é uma quantidade enorme de pessoas que deixa para fazer isso, né? Exatamente, mas esse ano, depois de muito tempo, eu consegui enxergar. A gente aprende, né? A gente aprende. A segunda pergunta, pessoal, o que é estratégia? De forma conceitual, segundo o material didático, é um processo que trata de mobilizar recursos para atingir objetivos, ok? Por meio do quê? Por meio do planejamento, olha aí de novo, né? Mediante utilização pela alta administração de um plano, uma direção ou um curso de ação para o futuro, ok? Professora Aline, mas nós também podemos dar outras definições para a estratégia? O que eu acho mais interessante na estratégia, quando a gente fala que são situações para a gente lidar com situações inerentes ao seu ambiente. Porque na época de Faiol, a gente não precisava dela. A gente viu isso nas aulas anteriores, por quê? Porque a gente não tinha as influências do ambiente externo e a gente não precisava ficar preocupado com o que estava acontecendo lá fora. Ele estava focado ali dentro da empresa, dentro dos colaboradores dele e acabou. Então, a gente não precisava ver isso, a gente não precisava planejar, a gente não precisava de uma estratégia para, por exemplo, para o concorrente ou estratégia para melhorar tal. Porque a gente sofre essa concorrência, né? Então, o que mais deixa claro o que é a estratégia é esse aspecto de que a gente consegue lidar com situações inerentes ao nosso ambiente. Então, são situações que podem vir a acontecer. A gente, às vezes, não está preparado para lidar com determinada situação e, às vezes, a gente tem um plano lá que, ó, peraí, lá estava escrito que a gente poderia vir a sofrer isso. Então, é muito importante isso. E durante todo o processo administrativo, a gente ouve falar de estratégia. Tudo é em cima de estratégia, né? Se há, às vezes, um exemplo aqui, mas uma manicure que está querendo concorrer com a outra lá, às vezes, ela está fazendo uma estratégia e ela não sabe, mas ela está fazendo. Então, é bem interessante citar isso, que muitas vezes a gente faz sem saber, né? Mas é o tempo inteiro que a gente está falando do processo administrativo mesmo, a gente vê a estratégia. Exceto lá atrás, quando não tinham tantas mudanças e a gente não precisava ficar tão atento no que estava acontecendo lá fora. A gente ficava mais olhando para virar para dentro do que da nossa empresa mesmo, né? Exatamente. Aí, terceira pergunta. Sobre cronograma. O que é o cronograma? E, atualmente, na sua escola, faz uso dessa ferramenta? Então, de forma conceitual, o cronograma, ele é uma ferramenta de gestão. Ok? Gestão do quê? De atividades. E, normalmente, ele é feito em forma de tabela, ok? Que também contempla o tempo em que as atividades vão se realizar. Ok? Então, o cronograma, ele é uma forma de você visualizar as ações, né? Daquele planejamento. Então, é importantíssimo você, que quando você se propõe a executar determinada atividade, que as suas ações, elas sejam norteadas por esse cronograma, né? Aí, a gente fala, ah, mas a sua escola tem um cronograma? Você tem consciência disso? Porque é importante que, mesmo que o processo não tenha sido feito de forma participativa, mas é importante que a gestão disponibilize o plano de ação, né? Que é onde você vai falar todos os objetivos, as metas e as estratégias, e dentro de qual período que isso deve ser executado, né? Então, você tem que, é necessário que todos tenham acesso a esses documentos, né? E o cronograma é um deles. Porque, de repente, você viu que era para ocorrer determinada ação, em um determinado prazo, e você falou, opa, isso não ocorreu. Então, é uma forma de questionar, de cobrar, e também, a gente não vive só de reclamações, né? Também é uma forma de falar, olha, eu vi que isso não está acontecendo por conta disso e disso. Eu posso ajudar, né? Eu posso participar também, eu posso contribuir. Então, é necessário que todos tenham consciência do que está sendo realizado na sua escola, né? Do que se quer alcançar, do que está sendo realizado, como e quando que essas ações serão realizadas. E como eu mencionei na aula, é sempre fazer de uma maneira simples. Eu participei de um projeto que o cronograma, ele ficava disponível em tempo real para as pessoas estarem visualizando. Então, tinha a tarefa tal que era de minha responsabilidade, e que eu tinha que entregar até tal data. Então, quando isso era feito, tinha um status ali, tinha mais um campinho que era o status. Então, ele ficava verde quando conseguia, e ficava vermelho quando não conseguia. E como todo mundo estava vendo aquilo, o que a gente quer? A gente não quer que ninguém veja que o nosso está vermelho, né? Por isso que é a ideia do que todo mundo está interagindo. Então, eu vou querer fazer, porque eu não quero que... Passar vergonha. É, e isso entra também naquela... No que a gente citou também dos detalhes, do mural, por exemplo, mas é que as informações ficam invisíveis para todos verem, né? Porque, por exemplo, lá, às vezes o cronograma está numa paixinha lá do teu computador escondido, ninguém está vendo. Ah, beleza. O impacto não é tão grande quando todo mundo está vendo o que está acontecendo, né? Às vezes, o diretor entra ali, ele não precisa saber o que está acontecendo, ele dá uma olhada no cronograma, porque ele não precisa perguntar nada para ninguém. Ele já sabe o que está acontecendo, por que não fez, tudo. Então, é muito interessante mesmo deixar isso aí visível. Uma outra coisa que eu queria ressaltar também é que essa parte das correções, ela serve também um pouco mais para a gente bater um papo sobre o conceito, confrontar o conceito que a gente dá com a realidade de quem está aqui, está assistindo a gente, está estudando, né? Por isso que a gente está focando bastante, cobrando vocês nessa participação, né? Porque muitas vezes aqui, a gente fez uma pergunta agora para vocês, esse cronograma, ele está sendo usado na tua escola? Então, é a hora de alguém, o pessoal falar, ó, está sendo usado, tá ok, é bacana, é interessante a gente interagir assim, ou, ó, não está sendo usado, aqui ninguém faz isso, mas eu queria, então, é, batendo de novo nessa tecla, né? O pessoal não deixar de participar, porque não é um momento só de correção, é um momento para a gente interagir mesmo, e, basicamente, é, bater o conceito aqui com a realidade que a gente vive. Sim, a gente também tem que pensar que o curso, ele não é feito somente por nós, professoras, né? Mas, é, também, pautado em cima dessa transferência, né? De ideias, de conhecimentos, porque vocês estão vivendo a realidade, e nós queremos saber, nós queremos contribuir, e também queremos que você contribua com a aula. Então, participe, tá? Mande as suas perguntas para o chat, que a professora Aline está aguardando, ok? Então, vamos à correção da quarta pergunta. Quarta pergunta, fala o seguinte, qual a diferença entre plano e planejamento? Nós vimos, né, que o plano é o produto final do planejamento, né? Então, ele é um documento que define decisões, objetivos, estratégias, instrumentos, recursos e prazos para o alcance dos resultados. Então, gente, novamente, Você tem o, quando você planeja, o planejamento, ele é uma forma de você refletir, né? Você não, de toda a equipe refletir sobre o, sobre os resultados que a, que a sua organização almeja, que a sua escola almeja, tá? E quando você tem aquele momento do diagnóstico, de sentar, de todo mundo discutir, né? Tem que ser feito um documento, ok? Um documento que é o teu plano, né? Então, por exemplo, o teu plano de ação, onde você vai falar, ó, identificamos esse problema, ok? O que que nós pretendemos fazer pra, porque quando a gente fala que você tem um problema, que a escola está enfrentando, não é que eu vou fazer algo, ah, eu vou desenvolver algo que vai acabar, vou exterminar aquilo ali da realidade da minha escola. Não é isso. É que, por exemplo, a questão da retenção, da evasão, são problemas que eles são, é, reais dentro do contexto escolar. Só que você não vai, com uma simples atividade, acabar com a evasão, acabar com a retenção. Porque, como nós dissemos, isso é algo que é, é, nem se, não é de total responsabilidade da escola, né? Mas depende de muitos fatores sociais, culturais. Mas, quando a gente fala nessa questão do, 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 das dificuldades enfrentadas, e, ah, o que que eu posso fazer, não é pra, nem sempre pra acabar com aquilo, mas pra minimizar. Porque, muitas vezes, o problema da evasão, né? Ou, então, o problema da retenção, é ali a questão de aula de reforço, né? Ou a questão da biblioteca da escola que não tá bem, é, equipada. Então, é, dentro do, do, do contexto, essa questão das ações, elas vão ser pautadas em cima daquilo que é possível a escola fazer, tá? Pra reduzir aquele problema. Mas, é muito difícil a gente falar em eliminar o problema, né? É, na verdade, é por isso que a gente fala que tá sempre melhoria contínua, né? Porque ele nunca, na verdade, ele pode tá por, por um tempo aqui estabilizado, mas daqui a pouco vai acontecer outra coisa, que, né? E é por isso, por isso que é muito interessante o plano de contingência, porque a gente não pode desanimar quando acontecer alguma coisa que vai interferir no andamento da, da, desse cronograma, desse, na execução desse planejamento, né? Então, é, vai acontecer, vai, vai, vai surgir várias variáveis que vai impedir alguma realização, algum, alguma data que você não vai conseguir cumprir e, e isso aí não pode, não, não é pra falar, ah, não quero mais. Tem muita gente que abandona, abandona no meio por causa disso aí, né? E é, e é interessante também ressaltar que, depois que você fez o todo planejamento, teve acompanhamento, acompanhamento dele, todo, beleza, ok, concluímos o cronograma, você tem que estabelecer lá dentro que, de, sei lá, três em três meses, por exemplo, você vai estar, você vai continuar a fazer aquela avaliação, né? Não é porque você concluiu o cronograma que você não vai avaliar mais, né? Então, depois que foi feito o planejamento, colocado no papel, o cronograma foi cumprido, tal, você não pode parar de avaliar, de fazer uma avaliação de como que tá, geralmente é interessante fazer com, o pessoal gosta bastante de gráfico, porque eu sempre falei que o simples é mais bonito, né? Então, você, às vezes, você coloca um gráfico lá, você consegue ler tudo que tá acontecendo num gráfico só, né? Exatamente. Então, é, às vezes, é, a gente terminou o cronograma agora, olha, atingimos 80% do que a gente queria, isso aí é sensacional, né? Porque é muito difícil conseguir tudo. Com certeza. E daqui a pouco a gente vai lá, vamos supor, passou um ano, a gente tá avaliando e aquele resultado, ele caiu e ele tá em 30% de novo. Daí vem a continuidade. Agora é a hora de a gente mudar aquele planejamento que a gente fez, porque ele não tá sendo mais eficaz pra, né? Então, é, é, é bem interessante mesmo sempre tá fazendo um acompanhamento desse planejamento que foi executado, né? Exatamente, né, pessoal? E, como a professora falou, é, é, essa parte do, do plano de ação, ele tem que ser muito, muito, muito bem elaborado na fase da reflexão ali, do diagnóstico, porque, como ela falou, de repente, primeiro sinal de, ah, deu algo errado, aí tem certeza que a gente fala, ah, tá vendo? Por isso que eu disse que eu não queria participar, não vai dar certo, não deu certo, tá vendo? Não disse que não ia dar certo, não falei que não ia dar certo, não deu certo. Tem muita gente que faz isso. Então, nossa, isso acaba com o espírito de, de união da equipe, né? Acaba com a motivação de muitas pessoas da equipe. Então, você tem que pensar, ó, quero que, tarefa de casa, hein? Lê Poliana, vão ler Poliana, porque vocês não sabem que muitas vezes no nosso, no nosso local de trabalho, né, na nossa vida, a gente tem que ser um pouquinho, jogar um pouquinho o jogo do contente, né? Ah, deu errado isso aqui, não, mas temos que pensar que agora nós sabemos que isso não deu certo, agora vamos mudar a estratégia, porque, é, essa questão do, do, da estratégia, na hora que você coloca no papel, logicamente que você já consegue eliminar uma série de interferentes, uma série de coisas que você sabe que não vai dar certo, mas sempre pode acontecer algo que, uma, uma mudança ali no percurso que vai fazer com que algo dê errado, né? Algo não saia exatamente como, né? Às vezes não é nem dê errado, mas não saiu como planejado, aí a pessoa já joga a toalha, não quero mais, mas não é assim. A gente também tem que ver que é um, a, a, a escola, ela é um processo de aprendizado, não é só pro aluno que tá matriculado, mas pra todos nós que estamos participando, né? Então, vocês, nós vimos até o momento que é uma organização extremamente dinâmica, então está muito suscetível, né, a essas mudanças de percurso, né? Então, cabe a você, né, participar desse processo, cobrar na sua escola, né, a participação, a execução dessas atividades, pra que elas não fiquem somente no plano de ação, mas que virem em ação e que transformem a realidade da sua escola, da sua comunidade, ok? Isso aí, até a próxima aula. Então, boa semana, pessoal. Até a próxima. Tchau.